Guardei as coisas, contei os meses, você chegou Eu vou cantar, hoje vou conquistar, você vai admirar, surpresa Eu vou cantar, hoje vou conquistar, você vai admirar, surpresa Meu nome é Laiane Eu esqueci de apresentar ela Bom dia Bom dia Boa tarde Quais orações agora? Agora é Jesus Christ Como você diz Jesus Christ no português? Meu Deus Meu Deus Agora é quatro horas e vinte e oito minutos Vinte e oito minutos Minutos Em ano passado Eu Eu viajar Vi, vi, oh Eu preciso de ajuda com as conjugais Ok Por favor Por favor Você pode ajudar Me ajudar Você me pode ajudar Sim Com conjugação Obrigado Então qual o verto? Viajar Viajar Eu É ano passado No ano passado Eu viajou Viajei Viajei Para Nova York Por Minha Meu aniversário Eu 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 fui Muito Muitos lugares Fui 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 Muitas festas Muitas Muitas Restaurantes Sim Muitas Todas Coisas Muitas 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 Eu Eu Sentei Eu Eu Sente Muito Feliz Eu Sente Muito Satisfação Satisfação Hum 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 Eu Eu Sinto Que Hum A vida No Aqui É Muito Hum 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 Tem Muitas Hum Rassal Por Tem Muita Energia Hum Ok Eu Concordo com Disso Nova York É uma cidade Muito Animada Sim Com Muitas pessoas Pessoas Hum E Muitas Pessoas Dizem que Nova York É similar Que Londres Sim Mas como Estávamos dizendo É similar Mas tem Muitas diferentes Importantes E Para mim O mais importante Seria O Não sei Se Essa palavra Existe no português Mas O Densidade 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 De População Que É Um Número De Pessoas Que Moram Num Quilômetro Quadrado Acho que Isso tem Um Quilômetro Quadrado E Aqui Tem Quase Duas Vezes Mais Que No Londres Então Nos Pode explicar O que Está Bebendo Agora Ok Agora Eu Vou Beber Uma Bebida Que Eu Faço Isso Tem Vinho Vinho Vermelho Plus Tinto 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 Oh Why Por que Não é Vermelho Quase Não é Tão Literal Mas Como Por exemplo No Inglês Nós dizemos Cebolla Cebolla Blanca Sim Em vez de Brown Brown Não sei Brown Inglom Where is Brown? I know Brown Um Marona Espanish Long 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 Brown Brown Marona 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 Sim Sim Em inglês Também Marona 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 Hu Sim. Sim. Ok. Entendi. Ok. Isso tem vinho tinto, plus... Plus. Ok. Plus. Plus suco. Suco que tem muitas frutas diferentes. Variadas. Variadas, sim. Eu... Eu acho que bebidas com assim é mais fácil para beber. Less. Menos. Menos forte, mas mais doce. Sim. Muito bem, muito bem. Vou calificar que não sou brasileiro, mas só estou tentando aprender e praticar e saber mais sobre a língua portuguesa. E a amiguinha aqui, que se chama... Que se chama... Olá M. Meu nome é Olá M. Eu esqueci... Apresentar ela. Está aprendendo português também. Quantos anos tem... Aprendendo agora? Mais ou menos... Dois anos. Mas eu não... Eu não pratico... Eu pratico com... Com certeza. Em... O ano dois mil. O ano dois mil e vinte. Vinte e dois. Vinte e dois? Nós viajamos para o Brasil. Então, eu pratico português com Duolingo. Eu sempre ouvi. Ano passado? Como eu ouvi. Ouvi. Eu sempre ouvi música brasileira. 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 Assisti muitas televisão... Programas. Programas em português. Como... Love is Blind. Casa... Casa... Oh! Love is Blind. É... Girl from Ipanema. A garota da Ipanema. Não. Actually... O nome desse programa não é... Girls from Ipanema. No português. É... Tem outro título que é muito diferente. Que não é uma tradução de Girl from Ipanema. Que se chamaria Garota da Ipanema. Ok. Mas... Tem outro título. Ok. Desculpa. Sim. Então... Quando... O era... Nós... Fomos... Para o Brasil. Eu... Fuimos. Eu fuimos para o Brasil. Eu... I knew. Sabia... Sabia... Eu sabia... Como dizer... Muitas... Comidas... Comidas... Pratos diferentes. Pratos diferentes. Algum... Números... Direções... Uhum... Uhum... Um... Como... 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 Posso... Pagar... Por... Muitas... Coisas diferentes. Hum... Uhum... Um... depois... O... Depois... O... Nós... Nossa... Depois, eu querei... Querer no passado? Sim. É irregular. Depois, eu quis... Depois, eu quis... Para... To. Wanted to. Qual é o resultado da frase? Eu... Eu quis... Fazer tempo... Para... Estudou... Estudar... Mais... Português. Então, eu... Eu ligar... Connected. Eu ligar com... Uma... Professora... Professora... E... Nós... Mais ou menos... Todas... Semana... Tem... Uma hora... Nós... Praticamos... Meu... Ouvir... Na verdade, eu não sei como dizer, reading, listening, writing. Eu sei os verbos, ouvir, escrever, escrever, ler, mais o listening. Muitos podcasts que eu ouço, dizem o listening, o... Porque no português... Ou... No Brasil... Muitas pessoas... Usam... Ou... Como é que eu disse agora? Eu não sei... Usam palavras do inglês, como uma... Uma... Brasile... Brasileis... Brasileis... Sa-ção... De... De palavras... E... Sim... O listening, o reading, o writing... Hum... Eu queria dizer algo... Hum... Temos que explicar... Duas coisas que não... Ok, temos que explicar duas coisas. Uma, a primeira, estamos vestidos no momento para assistir a um festival de música que se chama Afropunk. Acho que tem um Afropunk no Bahia, no Salvador, mas estamos agora no Nova York e vamos para o dia segundo, o dia segundo do Afropunk no Nova York. Então, quando terminamos com isso, vamos para o festival, mas ontem tem ou foi... Eu não tenho respostos, na verdade. O que... O que eu queria dizer? Você... Você quer... Falar... Sobre... Paradas? Paradas? Sim, isso é a segunda pergunta, mas eu queria dizer mais sobre o Afropunk, que foi... Oh, meu nec... Oh... Não tem ouro para mim. Oh... Não tem ouro para mim. Ele tem uma doença no... Não sei como dizer... Como dizer... Hens e lidos... No português. Mas... É... Mas... Meus pernas estavam... Um... Dormidos... Dormidas? Um... Um... Anyway... Sim... O Afropunk é um festival de dois dias... Um... At least aqui... Um... E... Sim... Vamos... Um... Umas... 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 Vamos fazer uma entrevistinha sobre as plantas, sobre sua relação com as plantas. Ok. Me pode dizer quando você comprou sua primeira planta? Minha... Você lembra? Você lembra? Eu acho que... Eu acho que estava... Eu mudei para minha primeira apartamento... Meu... Minha primeira apartamento? Meu primeiro apartamento? Primeiro? Meu primeiro apartamento? Dois... Dois mil... Vinte... Dez... Dez... Dez nove. O ano dois mil? O ano dois mil... E vinte? É... Dez nove. Dez nove. Sim. Ah... Eu... 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 Não tive... Eu não tive... Ah... Any... Qualquer? Ah... Ninguém... Ninguém... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não tive... Nunca... Deco... Deco... Decoração? Não... Ninguém... Ah... Não tive nenhuma... Decoração... Ah... 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 É... Me... Meu apartamento... Ah... Tive muito... Pequeno... Ah... Não tem muitas... Ah... Ah... Espaço? Ah... Espaço... Por... Mesas... Ah... Ah... Mobiliário? Sim... Ah... Ah... Mas... Eu... Eu... Sente... Que... Eu... Preciso... Precisava... Precisava... Ah... Algum... Por... 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 Ah... Trocar a vida? Ok... 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 Troca a vida... Ah... No... Mi apartamento... Ah... Então... Eu... Fui... 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 Ah... Para... Uma... Ah... Loja... Por... Plantas... E eu comprei uma planta chamada Devil's IV. E agora temos um Devil's IV aqui também. Aqui também. A nova Devil's IV. Você... você... Doe um nome para o Devil's IV antigo. Você... Devil's IV tem uma... Você... não, não. Isso é um Devil's IV e tem outros nomes comuns. Mas você doe um nome ao seu Devil's IV antigo. Não. Você... Não sei outro nome. Mas você doe. Doe. Doe é o passado do verbo da. Da. Oh. Give. Put. Ok. Doe. 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 Fourth. 聖. Doe... Vocês são gemelas. Pestis! Ah... Sim. Eu... chamei... Linda! Ok. Eu queria... Eu queria falar mais sobre as plantas atuais. Mas, então, você mudou para aqui em janeiro, certo? Você mudou para aqui em Nova York, em janeiro? Janeiro? Sim, sim. E desde janeiro até agora você não teve... Não tem mesas, não tem pinturas, não tem suporte de televisão, não tem nada. Mas agora tem suporte de televisão e a coisa seguinte foi as plantas. As plantas? As plantinhas aqui. Então, fomos para Home Depot e compramos todas as plantas que você pode ver agora. Nós pode dar um tour rapidinho sobre as plantas aqui? Como os nomes? Como os nomes? Como os nomes? Desculpe, desculpe. Não sei os nomes em português. Então, eu vou dizer em inglês. Não sei isso. Eu vou dizer em inglês. Você pode tentar falar em um sotaque em português? Eu... Eu... Eu estou... Ler... Leu... O nome... Aqui... Ele chama... Chamam... Chamam... Isso. É... Sim. Agla... Aglaonema. 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 Sim. Aglaonema. 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 verde é muito forte, sim. Continua, vou encher meu vaso, mas continua. Ok. Então, também tem um, um Devosive. Eu gosto de, porque tem muitas... leaves? Folhas. Folhas, tem muitas folhas. É muito animado, dramático, sim. Então, minha planta favorita é isso. É pesado, porque vocês acabam de... Oh, sabe? Pesado. É pesado, porque eu, just recently, acabo de... Dá água. Eu muito gosto de como... as flores. Folhas. As 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 folhas. Mas, você sabe, tem mais ou menos quatro ou cinco folhas. As folhas. Juntos? Juntos, sim. Juntos. Yeah. Gosto, gosto de... Sim. 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 Também tem o... Você quer ajuda? Sim. Também tem as duas plantas pequenas. Eu... 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 Eu dá as plantas... Eu... 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 Eu Sim... Mas em esse caso você diz o bairro. Sim. Então cerca de... Cerca? Cerca. Cerca, perto, é perto. Você está certo. Cerca é espanhol. Put is por, mas não sei como se pronuncia. Não sei... É irregular. Eu... Hum. Você pode dizer le... Left... Eu de... Deja... Deja. Dejar Eu deixei Eu deixei Eu deixei Deixou Deixar Deixar Eu deixei Eu deixei Eu deixei Os plantas Mas Mas Mais Mais perto De A janela A janela Sim E quais plantas são? Quais plantas são? Isso é? Cactus? Não sei Jade Eu preferi Eu preferei Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro isso Um Isso Esse 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 Tem muitas Um Sharp Muitas coisas É perigosa É perigosa O que é isso? Dangerous Sim Ah, fina Eu acho que fina é sharp Ok, sim Tem muitas coisas finas Mas É Muito Muito Colorida Sim Linda Linda Sim Muito bem E o final O O final Aqui Nós temos Nós temos Uma Pro Pro Pagação Muito bem De Devil's Ivy Muito bem Linda 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 Ok Você tem algumas coisas mais a dizer sobre as plantas? Sobre Seu Seu processo de Aprender português Sua vida no Nova York Eu Quero Dizer Que Eu Eu Chose Chose O verbo é Eleger Escolher 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 Eu escolher Essas Plantas Porque Eu Que Eu Querei Fazer Uma Espaçal Que Espaço Espaço Que Feel Sente Sente Como São Paulo Ou Rio de Janeiro Eu Muito gosto De Espaço Eu Muito gosto De Espaços Que Tem Muitas 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 De Colores Verdes Uhum Corres Corres Verdes Eles Fazer Eles Fazer Eles Eles Me Fazer Sinto Sentir Sentir Grounded Não Não Me Não 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 Que 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 Conectado A Terra Conectado A Terra Sim Agora eu sinto muito feliz porque tem minha amiga por dez, não, vinte anos comigo em Nova Iorque, nós podemos, oh, eu? Você disse amiga, então eu estava pensando em, amigo, desculpa, ok, agora eu sinto muito feliz porque eu tenho meu amigo por vinte anos comigo em Nova Iorque e nós podemos viajar juntos, ouvir músicas juntos, dançar, muitos, all that stuff. Sim, sim. Ok, muito bem. E para finalizar o vídeo, vamos fazer um tim-tim. Uma brinda, mas diz, mas é, acho que é uma brinda, mas eles dizem, como dizem cheers no português? O cara é o primeiro? Pode dar o letras primeiro? Letra primeiro? O Té. Té? É duas palavras repetidas. É tipo cheers, cheers. É muito semelhante a, oh, desculpa, como quer dizer? É, ok, você lembra quando no Brasil, vamos, oh, vamos, oh, vinte, vamos, ah, foi para comprar um, ah, um, ah, um, chip, 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 chip para os celulares? Hum, hum, você lembra o nome? Tchim? Tchim-tchim? Tchim-tchim, 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 tchim-tchim com N. Ok? Ok, pro canal, ok. 3, 2, 1, Tchim-tchim, tchim-tchim! Tchim-tchim a vocês também. Isso foi bom, isso foi bom Obrigada Adeus, até a próxima Oh meu Deus Isso foi... Oh meu Deus Você está calor? Sim Sim, é tão calor Sim, é tão calor